A Frente Nacional de Luta do Campo, que é um movimento de sem terra, não é o MST, ou seja, foi só surgir o governo Lula que já abriu um livre mercado de sem terras ali pra sair invadindo terras, né? Decidiu comemorar o carnaval, né? Até aí tudo bem, né? Todo mundo tem direito de comemorar o carnaval. Até o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez uma postagem aí mostrando que se fantasiou de comunista, o que eu achei estranho, né? Porque geralmente você se fantasia de uma coisa que você não é. Mas muito bem, né? Deflagraram o carnaval vermelho, até aí tudo bem, o problema é que o bloquinho é pra invadir terra, né? Então é pra invadir a sua terra, a nossa terra, invadir terras públicas. Pois muito bem, nós vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, se inscreva na minha Twitch, tem muita gente perguntando, pô, qual que é a Twitch? É twitch.tv.k.cataguiri. Também entre no Catagames, nosso novo canal de games, e no Clube MBL, se você quiser fazer parte deste nosso grande projeto presidencial pra 2026, e também do nosso partido político e do movimento como um todo. Muito bem. A Frente Nacional de Luta Campo e Cidade diz que mil famílias participam da mobilização em pelo menos 10 áreas da região. Tá acontecendo nas cidades de Marabá Paulista, Sandovalina, Presidente Wenceslau e Rosana. O grupo, né, como sempre, ele usa aqueles argumentos de que a terra não tá cumprindo a sua função social, né? Ainda de acordo com a mobilização, tem pelo menos 5 mil famílias cadastradas no ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, com direito a mais de 300 mil hectares de terras devolutas. Muito bem. Existem essas famílias que têm o direito a essas terras, só que essas terras precisam ser distribuídas pelo governo do Estado. Não são essas famílias que decidem quais são as terras que elas vão pegar, porque aí senão fica muito fácil, né? Eu invado a terra que é mais conveniente pra mim e não aquela que, de fato, segundo a lei, segundo o Estado Democrático de Direito, não cumpre a sua função social. E eu tô sendo muito enfático nisso porque eles dizem o seguinte, a FNL, aliás, a matéria diz o seguinte, a distribuição de terras, no entanto, depende de trâmites sob responsabilidade do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, também depende do governo Lula, né? Então, deveriam ir reclamar, deveriam ir fazer protesto contra o Lula, né? Pra além do quê? Veja só o que eles dizem. A FNL pede que seja considerada inconstitucional a lei de regularização de terras aprovada em 2022, que, segundo eles, favorece os donos de grandes propriedades, né? Veja só que hipocrisia. Movimento de sem terra sendo contra regularização fundiária. O que é regularização fundiária? Uma família tem uma terra há 20, 30, 100 anos. Uma família tradicional que planta lá há 100 anos. E não tem o título de propriedade porque o Estado foi absolutamente incompetente em conceder este direito a esta família. Como que se adquire o direito de propriedade no direito natural, né? Quando não tem... Quando, basicamente, uma terra não tem dono. Não é que a terra não é nem pública, a terra não é nem do Estado. A terra, literalmente, não tem dono. É quando você passa a ocupar aquela terra e gerar valor, né? No caso, plantar. Então, historicamente, essas famílias obtiveram o direito a essas terras, só que faltava a formalidade, faltava o título de propriedade. Nós aprovamos uma lei justamente para regularizar essas terras e para que, primeiro, o sujeito possa explorar de maneira sustentável, continuar explorando de maneira sustentável a sua terra. E se ela estiver irregular, o sujeito, ele é obrigado a fazer o cadastro ambiental rural para saber, e o Estado fiscaliza para saber se aquela mata que ele deve preservar, chamada reserva legal, que é uma proporção da terra que o sujeito não pode utilizar porque ele precisa preservar a mata nativa. Se houver desmatamento de mata nativa, ele precisa aderir ao chamado PRA, Programa de Regularização Ambiental, em que ele vai ter que repor a parte da propriedade que nunca deveria ter sido destruída de mata nativa. Muito bem. Tudo isso para dar sustentabilidade à exploração dessa terra. E por que é tão importante regularização fundiária? Porque sem regularização fundiária, o Estado não pode promover nenhuma das suas ações, ou seja, saneamento básico, ou transmissão de energia elétrica, ou mesmo passar uma ferrovia, uma rodovia. Sem o título de propriedade, o Estado basicamente não pode agir para prestar serviços públicos àquela propriedade, porque tecnicamente, formalmente, aquela propriedade não existe, não está regularizada. E por isso é tão importante. Aliás, o governo Temer deu títulos de propriedade, deu mais títulos de propriedade, ou seja, deu mais terras para a família se sustentarem do que o governo Dilma e o governo Lula. Assim, durante todos os seus anos, mais de uma década de governo, Temer conseguiu, em dois anos, dar mais títulos de propriedade do que Dilma e Lula. Por quê? Porque o interesse da Dilma e do Lula não é dar título de propriedade para essas famílias, é fazer com que elas sejam reféns do poder público, para que o poder público possa, a qualquer momento, retirar a propriedade dessas famílias, e elas sejam um degrau, né, sejam um instrumento para o projeto de poder deles, seja um eleitorado refém do poder público. É isso que eles querem, né? Muito bem. No sábado, né, houve acionamento da polícia militar para invasão, né, a imprensa fica chamando de ocupação, em Rosana, na fazenda São Francisco, que não foi necessário porque os proprietários já haviam retirado o grupo do local. Daí a importância também de você defender, como nós aprovamos, a lei do armamento no campo. O sujeito vai invadir a sua terra, né, e o caso, já tem caso do MST, de agredir pessoas, né, de incendiar lugares produtivos, de colocar em risco a vida de pessoas, por isso é tão importante o direito da legítima defesa, principalmente no campo, que não dá tempo da polícia chegar, né, chegou e invadiu, aí lascou. A marcha é muito difícil! Tem que passar por um processo na justiça, enquanto isso a família fica absolutamente empobrecida, fica sem sua terra para poder produzir, né, então fica numa situação horrorosa. Por isso, chegou o cara lá, veio invadir, e é o seguinte, tô com uma escopeta aqui, é bom vocês caírem fora, porque senão vocês estão invadindo meus direitos de propriedade, vocês estão ameaçando minha integridade física e vou agir em legítima defesa. Perfeito! É o que diz a legislação. Muito bem! Aí o grupo interditou rodovia, a polícia apreendeu pneu, né, aquela velha prática de o quê? Não tem povo, não tem gente para fazer manifestação, e aí o que eles fazem? Queimam pneu para ficar criando transtorno. Essa mesma gente que se diz preocupada com o meio ambiente, né, engraçado, né, os ambientalistas nunca disseram um A sobre queimar pneu, ou sobre manifestação de queimar pneu, que é uma das coisas, assim, uma das piores coisas que você pode fazer para o meio ambiente possível, e que é utilizado como maneira de manifestação política, né, não é nem algo que é útil para a sociedade, né, não é nem... Porque uma manifestação política é útil para a sociedade quando ela representa os anseios do povo, não quando ela só está lá para causar transtorno e danos ambientais. Então, não é nem para, sei lá, ah, porque é uma usina movida a carvão, né, beleza, polui, é, não deveria ser utilizado, mas tem a sua utilidade de ter a reserva quando tem falta de água e etc. Agora, não é nem nenhum caso, é o sujeito deliberadamente queimando pneu quando não precisaria queimar, poderia fazer manifestações legítimas sem queimar o pneu, né. Então, esse, meus amigos, é o Carnaval Vermelho. Enquanto você está aí curtindo o bloquinho, e eu estou aqui fazendo live de Warzone e de Dota, né, no Carnaval, e arrumando também aqui uma mudança que eu fiz, até que vocês podem ver esse pano horroroso aqui no fundo, podem ficar tranquilos que eu vou mudar isso aí o mais rápido possível. que o pessoal está fazendo um bloquinho de invasão de terra. Triste. Que tristeza. Um abraço, gente, e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né, das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para... Para perder o pai. Para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para você.